Acho que a comp do FF é zica. Vamos fazer a do FF, então. O problema é se os caras não quiserem dar FF, né? Vai ficar duas horas de partida igual o Dota. Mas aí a GG Minions, é verdade, os Minions da GG... Mano, vamos fazer essa, velho. Os Minions ganham, os Minions ganham. Casey, duvido você fazer a comp do No Tower. Consiste em apenas matar os inimigos e ganhar com o FF deles. Então pega os seus melhores bonecos, como que faz? Mano, eu vou mandar ela a Kaiça, pô. Kaiça PF, só poke, pá, pá. É impressão minha, a Diana não tem runa. A Diana não tem runa, não. Roubaram a runa... Ih, a polícia penal levaram a runa dele, ó. E ganha como, mano? Com os Minions. Ou força os caras da FF, tá ligado? Os caras da FF... Ih, ganhamos, morra. Conseguimos. Já ganhamos, já deu certo a comp, já ganhamos. Muito bom. Já deu certo, já ganhamos. Ah, que fácil. Achei fácil. Ah, não, vamos rebobinar, vamos fazer de novo, velho. Aí, vai conseguir a Kaiça, pô. Choro as rosas... Fala, galera. Passando rapidinho no começo do vídeo pra falar pra vocês sobre o novo lançamento da minha coleção de roupas em parceria com a loja. Coleção roxo, galera. Teremos três estampas diferentes. Vou pedir pra colocar alguns exemplos aí pra vocês dar uma olhada. Então, corre que as peças são limitadas, beleza? Dá uma conferida no site. Beijo no roxo. Só pra rebobinar, hein, galera. É a comp do NoTower, mano. A gente pode pegar barricada, mas não pode levar a torre. E tem que fazer os caras da FF, velho. Ou os Minion ganha. Pegou. Eu sou maluco, eu sou maluco. Já foi? Isso, velho. Vai ter coldar, vai ter coldar, vai ter coldar, vai ter coldar. Para nunca. Ele tá brincando com a gente. Para não, para não. Quanto, Galim? Quanto, Galim? Para nunca. Seis, cinco, quatro, três, dois, um... Liga o espírito. Puts! Opa! Caramba, parece que eu tô lagado. Se lasque, se lasque. Dá pra esse cara, dá pra esse cara. Nossa, não dei outra, sai. Isso. Ai, ai. Não, ele deu outra, vai. Eu te matei, velho. Tá bom, tá bom, tá bom. É, o grab surpresa esse boletão, né? Aham. Pode ir, pode ir, Galim. Ele é hashtag. É hashtag? No trash mesmo. O Galim pega, ó? Lógico que eu pego. Sem mana. Agora eu tenho. Beleza. Boa. Deu flashar, mas deu certo. Olha a play. Nossa senhora. Meu Deus. Meu Deus. Meu filho vai ter seu nome, Guilherme. Meu filho vai ter seu nome, tá? O pior que o nome do Fizz é Given é Raip, mano. Você não pensou não, Guilherme. Meu filho, se for menina, vai ser Irelia. Se for menino, vai ser redistruído o nome. Porra, Guilherme. Vai, é. Ele não mata não, o cara flechou. O cara flechou. Mais que safe. Mais que safe. Nossa senhora. Ele deve ter tudo, mas vamos nessa. Bora. Mentira que deu. Caralho! Marquinhos, lubrifiquei o braço. Bora. Beleza. Carinho, manda um salve do Blitz. Você vai imitar ele? Eu não sei, mano. Como que é o salve do Blitz? Sei lá. Se eu avancei de novo. Blitz. Eu quero gozar. Caralho! Do nada, do nada, mas... Eu leio a mensagem do chat ali. Eu vou. Opa! Quase que saiu. É. Se lasque, vou meter o louco. Eu vou. Nossa, o Tristanan tá aqui. O Gnara aqui, na hora que ele voltar da base, eu vou pegar ele aqui. Mano, vamos deixar a reserva, Galinho. Vamos deixar quieto, né? Você quer gravar o aronguejo aqui? A gente pega ele. Eu quero gravar ele aqui, isso sim. Ó. Ó. Chequeto, né? O cara smiteou ali, tem um nesse. Que isso. Qual o desafio da flex? Rapaziada, a gente só pode matar o cara, velho. Não pode levar a torre. É, o Aralto vai ter que ser bot. Deixar o Minion da GG ou o FF. Acho que eles vão dar FF. Tá com cara mesmo de FF esse aqui. Agora começou, Galinho. Toma. Tá ligado? Paciência é complacente da vitória, mano. Eu vou dar, vai. Tô descendo, tô descendo. Acho que eu vou levar, acho que eu vou. Ah, você não pode levar a torre, hein? Lembra disso. Tem um aí, é verdade. Ele mergulha, tá? Ele mergulha. 14 minutos agora já, tem que parar já. Dliciando, anotei nada. Nossa! Nossa! Nossa, Guilherme! Nossa, Guilherme! Guilherme e Riven! Guilherme e Riven! Parei de tancar, família. É vocês aí. Nossa, eu errei tudo que dava pra errar. Beleza. Nossa! Meu pai vai ter seu nome, Guilherme. Ó, nós não pode levar a torre, hein? Vamos embora. Vamos lá pro Drake, se pá? É, eu vou ir por isso. Vamos ver aqui rapidinho. Ó, humilde. Pega ele pelo mato aqui, galera. Vai pegar sim. Aham. A escondida. Chegou no Joutoteu 3 peixão. Nossa! Que bonito isso é esse? Esse monitor tá foda, irmão. Ele não arrumou o monitor ainda, o Garim. Pegou, pegou. Uh, esse cara tem um passinho, ué. Ele tá programado, esse cara. É, foi ele que desenhou isso aí, ué. Dá um merito mesmo. Ô, verdade, a gente tá na combi de não levar a torre e o Garim pegou o Demolir no Blitz. Foi assim que ele fez. Ô, fica quieto, irmão. E o chat que lembrou ali. Ó, X9. Nossa, você tem que rir. Maté, ó, tá só, Lu? Cara, olha a minha vida. Melhor tá me dilatando. Caralho, a X6, 4 ia morrer na XR. Ih, caiu, ó. Foi os minas, ó. Foi os minas, ó. Foi os minas, é isso aí. Ó, tá safe, tá safe. Flash por Prime? Aqui, Cody. Dá um sorriso, lindão. Quem que cê quer caçar, Marquinhos? Fica à vontade, viu? Ó, chegou, chegou o Bode. Pegou. Tá ligado? Nossa, aí sim. Eu tenho um DAP pra comprar o Rodil ali, ó. Ó, toma. Cuidado, hein, Galinho. Cara, a Tristela usou curar pra salvar o maluco. Cobre isso daí, pelo amor de Deus. Cobre aí. Aê, mano. Cristana maldita. O que é isso? Beleza, véi. Tá vivo? Quase. Deixa eu pegar esse canhãozão. Na hora, irmão. Nossa, o dano. Ah, vamos pro Aralto ali. Coisa linda. Pô, pegar o Barão. Buffar os Minions, mas não bater na torre. É isso. É isso. É a forma de ganhar. Bem lembrado. Quando tiver o Inip, aí acabou, eu acho. Que aí a gente mete um Buff no Barão com o meu Inip. Pô, mas se pegar esse Aralto aí, não pode soltar aí, Marquinhos. É, esse Aralto é só pra dar Fast Recall mesmo, véi. É pra tirar deles, pega o Gold. Valeu, Alex. Obrigado pelo Sub, meu lindo. Tá de brincadeira. Que isso, irmão. Nossa, que danudo, véi. Vou barão, hein. É mesmo, tem barão. Vamos lá no barão e ficar fazendo os Buffs, ver como que funciona. Só se a gente não ficar dufando o mínimo. Pô, os caras não deu a chance. Pô, é, não. Vai ganhar nada. Que isso, irmão. Que isso, pode faria de teste aqui. Pô, galera. Toma. Tô falando. Aê, galera. Azaia, esse é muito bom, pô. Mas tá normal. Aqui é a dela um dos. Opa, opa, o dive aqui, eu soltei. Nossa, né. Eu vi esse W aí. Foi feio o W? Foi quase, foi só uma ameaça. Não. Bora. Aí, ó. Ó, pegou firme. Aí, ó. Tá ligado? Brabo. Levou aqui por trás. Levou, levou. Opa. Tô indo por trás, tô indo por trás. Quero participar aí, véi. Eu acerto o B. Olha o check-a-box da boa ali. Boa, 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 boa. Vai ter barão pra buffar ainda, vai, né? Tem barão e uma horda aqui no bot, filho. Sim, tá 3 quartos. Vambora. Só olhar os meninos trabalhar. Tô bom que nós pegamos uns carinha aqui, não dá FF mesmo, né, véi? Dá hora ver os parceirinhos trabalhando, né? Buffa do mid, alguém. Buffa do mid, quem tem dois barons. Buffa um aqui, alguém, ó. É, daqui, ó. Acabou o meu baron já. Eu tô indo. Vamos ver, aí, ó. Aí dança, né? Bote, dancinha? Barulhinha todo. Dancinha. Aqui tá caindo, ó. Caralho. Aí começa a se atirar. Mid caiu, hein, mano. Eita porra. Vamos de dive? Poucas. Ah, é porra, rapaziada, cara. Não, deu certo pelo menos, deu certo. Deu certo, deu certo, deu certo. Você é tão bom jogar podendo matar, né, mano? É tão aliviante. É, não matar é foda, velho. Caralho. É ignorar os caras. Qual outra cor? Tá pensando um bagulho, um desafio bem difícil agora, velho.